Aquele a quem todo o universo não podia conter, estava contido em seu ventre, ó Teotócos, ó Mãe de Deus. O título Mãe de Deus não significa que Maria, de alguma forma, existiu diante de Deus ou criou Deus, mas que Maria deu à luz Jesus, que é totalmente Deus e totalmente homem. Vamos aprofundar juntos este grande mistério? Seja bem-vindo à série No Colo da Virgem Maria. No colo da mãe queremos estar, em seus braços repousar. A paz de Jesus, meu nome é Morgana, sou membro da Comunidade de Vida, sou da Missão do Rio de Janeiro. Neste dia 1º de janeiro, convido você a conhecer um pouquinho mais sobre o título de Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus. Título que celebramos hoje, nesse dia. Nós veneramos aqui a maternidade divina de Maria. Esse é o primeiro dogma de fé sobre Nossa Senhora e, a partir dele, todos os outros virão. Venerar a Santa Mãe de Deus, na verdade, é voltar o nosso olhar para o Seu Filho, para Cristo Nosso Senhor e para as duas naturezas de Jesus. Foi lá no concílio de Éfeso, no ano de 431, que este dogma foi definido pela igreja, justamente por ter sido questionado essa realidade. Como uma criatura humana pode vir a ser a Mãe de Deus? Assim, o título Mãe de Deus, definido pelo concílio de Éfeso, nos ensina que não significa que Maria, de alguma forma, existiu antes de Deus ou criou Deus. Mas Maria deu à luz Jesus, que é totalmente Deus e é totalmente humano. Assim coloca o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 495. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro senão o Filho do Eterno Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A igreja confessa que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus, a Teotokos, este nome grego que significa Mãe de Deus. Aquele a quem todo o universo não podia conter, estava contido em seu ventre, ó Teotokos. Desde esse tempo até hoje, a devoção de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, vem dando muitos frutos para a Igreja. Vem transformando muitos corações. É a presença intercessora, é o exemplo da Virgem Maria. E diante dessa grande manifestação percebemos a profecia que ela mesma fez. Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Assim, meu irmão, minha irmã, na presença da Santa Mãe de Deus, da Teotokos, convido você a colocar o seu coração, a sua vida, este novo ano que se inicia, para que, a exemplo dela, a sua confiança inabalável de filho, de filha de Deus, alcance as graças que o próprio Deus tem para você. Te convido a comigo rezar. Rezar esta oração que vem da letra de uma canção, que nos diz Salve, ó Santa Mãe de Deus! Tu deste à luz o Rei, que governa o céu e a terra, pelos séculos eternos. Sempre contaremos com a Tua intercessão. Tu nos trouxeste o autor da vida. Nós Te proclamamos, doce serva do Senhor, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Assim, confiemos a Santa Mãe de Deus este novo ano que se inicia. Confiemos o nosso caminho de conversão, de salvação. Confie a sua história, o seu presente, o seu futuro. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e também compartilhe com seus amigos. Duto Nauta Duto Nauta